Música 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 Como é isso? Bom dia, Búdhva, Tv. Primeiro, a iluminí pradésica, a gente se vê como um tempo, um tempo. Um tempo. O que é isso? Eu acho que essa situação começou a começar a partir do governo. A primeira coisa que o governo começou a ser fechado em gas. E a partir do momento, o que é o prédio de lumiínio, o prédio de lumiínio, e entrega-se para isso, já estava em um cúrgico e eu estava no lugar. Primeiro, com a primeira vez, nos senti que se tornassem na forma de fazer um anjo de um país. Nós tentamos fazer um cúrgico e fazer um cúrgico e eu gostar de fazer isso. Essa é a minha família. Essa é a minha família. Neste momento eu fui de sarplayar esse ministro, mas que eu fui capaz disso – eu fui muito pular, mas eu fui muito interesting. E mas também falei no meu problema, o que eu quero dizer? Como eu coloco a mão de minha mãe a colocar sem-cadra e colocar sem-cadra. Ele foi feito com uma equipe que nós fizemos na minha família. Obrigado. 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 na autoridade. Na namorar, a lei é umимся. A lei não tem que se estabeleceria com a lei das pessoas. em valor e gogá, e como o que você viu, o que é que tem argumento que tem a lei de ser o que é esse entendido, é que tem a lei de ser feita, que é a lei de ser feita e ser feita, o que ela pode estar enusiasta, no entro que ela tem a lei de ser feita. Os dias depois de hoje, o homem é que bairros, mahabadim, o homem está sendo transgarrado, o homem está sendo transgarrado. O homem está sendo transgarrado durante o dia pede de ser giltas, E aí, o que é isso? no poder, a pessoa chega com o poder, e, a pessoa chega, maior do que eu estou no poder, a pessoa vai obvete a pessoa. Então, como você tem o trabalho, a pessoa tem que fazer o trabalho de paz e tudo isso acontece, mas ele accounts de todos nós, como a pessoa revoc�도, você alguma pessoa gostar, há um irmão que está ou não está fazendo o direito de ver, ele sabe que assim que ao lado, nós temos que irá no máximo, porque isso nos garantiu. Mas nesse momento, o que é o que é possível, o que é que o que é que é o problema do Nekpa-Emaleká, o que é um problema, o que é necessário? O que é que é o problema, é uma situação inclinada, é uma questão de obedecer. E o que é uma questão de obedecer, que é uma questão de maneira a pensar no objetivo, das um Na base dos grupos tem um aumento da parte dos grupos e da parte dos grupos que outros novos que eles são causados. Ou seja, a pessoa faria necessidade de woods, o pessoal da morte, não pode sair do problema, ou que as pessoas que são muito mal, ou que eles vão se desmoluzir, então há uma crítica de rulmo, aliás não existe. mas o caso, o caso é muito importante, não há um problema, não há isso tudo, se você pode falar do que você está fazendo isso, ou se você está fazendo isso, você está fazendo isso, então a questão é um problema, é um país que o país se tornou, que não há uma empresa que se tornou, que não se tornou, o que os países estão se apontando, ведь a gente se apontou o que ele se apontou o que eleIniste, o governo normalmente, a besta do que é uma parte do mundo, o domingo é a questão na igreja, o que o governo está aberto há não. Portanto, o governo, o governo, o governo está na política em Kicil , essa situação que os meus anos se tornou no trabalho, no nosso objetivo no qual a gente ativa. Como os dias, no entradino, que ele não derrou noção a rapida, que levesm a uma fama, uma delas na nossa família, que as泡as saった blogueira, não derrindo a vida e a gente nos doura. Tanto é era, que conseguimos, é uma pessoa que se torna no arrependimento, ou seja, o que n'estes comemos o que nos parecem no mundo, porque 하지-se. Não estão no processo como em sua bela, pois são os queiam selfishidades, ou não são como um raio, não são necessários. Os que será o que as pessoas correntes aumentam, se encontram no nome, se encontram no caso contra isso, se conseguirá em dinheiro, a partir de quieto no trabalho, Lovel Noide musunuz e sehen chirurgica noide o o aura o que o caso da vida, que o caso da vida, que aquilo que o caso da vida, que é possível que o caso da vida, que o caso da vida, O que eu acho que o que o governo não pertence bem, porque ela tem que se aflitar o sistema privado e do que ela se aflita e pode chamar o acordo de que a federalização da pública. Não há uma coisa para aderir o crédito, não há muito tempo e ainda não há uma coisa. O que é que você conhece? Se for não me derrubar, os se derrubar, ela me derrubar. E todos os veos, se quemam se não me derrubar, eles me derrubar uma boa maneira, então eu me derrubar. Eu deixo um prazer e eu o que me derrubar, eu não me derrubar. Ele se desculpe. Se me derrubar, isso vai vir para que eu vencer no problema. Como, que vai acontecer de serão? De serão um trabalho para uma ideia e uma coisa a cada uma e outra coisa a cada vez. Tem tempo para fazer a particularidade de ter um trabalho. A gente pode levar com uma coisa a cada vez, de estar olhando para a pessoa, para arranjar com uma coisa, para não ficar chegando com uma coisa mais que não seja na vida. Então, o trabalho é democrático, sim elevemos como o que acontece, no ocular está no qualifica o que acontece. Esta tem que ter construído dentro do mundo, desde que estáukando, a declaração está no qualifico. A declaração está no qualificada, O bacteriano já está no qualificada, e percebiu que a gente recebe, It seems that when we talk about this as a gathpandha, o gathpandha necubhá pwadi pra probableça. E sobrando o gathpandha, El Ekpretaj, o gathpandha, para мал ação de brilho pra lá. Tchik, no gathpandha, o gathpandha e cumprida a gathpandha, hugo a gathpandha, por que isso aconteceu em um e tente a gathpanda. Because, useem os homos dação, o que as fama pwadi, Então, como eu quero fazer isso aqui, que eu quero fazer isso, eu quero pensar em que eu quero pensar que eu quero pensar em que você está com a vida e a vida, porque você tem que se mantenha, se você não conseguir, você pode fazer isso aí, e eu quero agradecer em que você tenha que se venha, você não conseguir, é que você quer pensar em que você tem que se venha, E aí, se você não pode ser muito mais ou menos, e ele, ele tem um problema. E é que a gente vê um problema muito, e aí ele tem um problema muito mais e ele tem um problema. Então, a gente fazer uma pausa e administrar a respeito. Então, essa é a questão. Precisamos. Agora, o professor,의�ítor, ele tem três meses. Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? O que é que o senhor faz gostar, ele está em três anos. Há um pouco. 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 Há um pouco, a gente que já está falando de um pouco a gente que já está falando, já que o presidente está chegando a um pouco mais do que fazer isso, E isso é muito importante. Mas, no final, a próxima vez, a gente que está fazendo o nosso objetivo, e o nosso objetivo, e o nosso objetivo, o nosso objetivo, e o nosso objetivo, é a primeira coisa. Número 1, o nosso objetivo de 2018 foi a propósito de dois anos, Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, o trabalho é possível para ficar com a comunidade, que é um valor maior que a comunidade, e aí no caso, nós estamos conseguindo fazer isso, então foi a causa da Covid-19, uma questão de uma oportunidade, uma questão de emissão, um grande bairro e ICU, um grande trabalho, uma nova situação do governo, que estão novos valores, por conta que asostas, escolhas e operáveis com a situação. Depois disso, o que é o problema com os acarbraficos e我覺得 o empate. Coro pode concorrido com o governo do 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 governo, e o governo do governo do governo, em que o governo do 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 governo. o pularhadares condições de forma que no mundo está sube a ser com adjador em S2, ICO, mangrova o agregador, eleva todas as equipamentos, vivante as XP no mundo está sube, todos os que o perforado são o que tem crise de gestão ouation, o o uso de neno ecolar no findyam, o que é que é só a ter 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 já está prontamente a partir de 8,95 milhões de investimentos. Já estão disponíveis no meu partida, no gåndante, o aqui é só um esse produto para a partir de 1,99 milhões, ou no país está disponível para o 4 milhões de investimentos a partir de 1,99 milhões de investimentos. Então, se eleva muito importante que possam ter subjeto com o preço da Secretaria emnia, mesmo que ele tenha algum como um comediato a direção, que a gente ainda está trabalhando com o produto e indiam que a gente procuram. Então, nós temos trabalhado paraOR, com todas as instituições do saúde e a gente, eles podem sentir o papel, eles podem desculpar ao trabalho, mas muitas pessoas que não pudessem acontecer com a Covid, para ter visto, para mostrar que o prédio estándia com os resultados, o que o prédio estándia com os resultados, e o que a gente estándia com os resultados e a gente se deslizando, ou com os resultados que estão sendo deslizados, este trabalho é uma das ações com as pessoas, Então, as pessoas que estão de cada pessoa, todos os estudantes, tem que serão de 50 milhares e tem que serão a vida de cada pessoa, e tem que serão de cada pessoa, um alimento que está a primeira pessoa, que tem que serão de cada pessoa, e tem que serão a primeira pessoa, Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir